Pessoal, eu sou o Sheik e vamos aqui para mais um vídeo de estudos no mini índice e no dólar. Se você está chegando agora aí no canal, seja bem-vindo. Peço que você se inscreva no canal para estar assistindo a playlist feita para iniciantes e para quem está começando o canal, que eu vou deixar na descrição desse vídeo. Vou deixar também o link do nosso grupo para você estar entrando e pegando o material selecionado, gratuito, que está ali no canal de materiais que vai estar dentro do nosso grupo de estudos. É só entrar aqui. Os links para abrir contas em corretoras, links para demais vídeos e tudo mais, está tudo aqui na descrição do vídeo. Quer saber mais? Se ocorrer aí na descrição, você consegue ver tudo aí que você precisa. Hoje aqui no mini índice, o pessoal bateu as metas cedo. O preço abriu aqui, a gente tinha essa possibilidade dele abrir abaixo aqui e tudo mais, mas ele já abriu rompendo topos. Ele abriu rompendo topos e a gente teve o seguinte, a gente teve uma venda e uma compra aqui logo no começo, que ele vendeu curtinho aqui e a gente já fez a compra. É bem rápido essa modalidade de scalping e tomada de decisão, tem que ser bem rápida nessa abertura. Por isso que é um dos pilares aí de um cara que faz dinheiro no day trade, é justamente ter habilidade. Habilidade, conhecimento, atitude para você conseguir fazer esses trades. Então, não adianta assim, você tem um conhecimento raso, você não vai tomar essa atitude. Por quê? Porque você já tem um risco muito grande e você pode se prejudicar. Então, você tem que ter o conhecimento, a atitude, entender e a sua cabeça tem que estar trabalhando de acordo com a movimentação do mercado. E é isso que às vezes está demorando para o pessoal pegar. E é isso que demora para pegar mesmo, você observa o mercado bastante tempo e demora, porque demora para tomar atitude de travar uma operação ruim, demora, muita coisa demora para entender. Por isso que não é todo mundo que consegue pegar rápido isso aqui e perde muito dinheiro tentando de qualquer forma. Então, hoje a gente teve essa compra aqui, passei para o pessoal uma venda aqui determinada e depois outra venda determinada. A hora que o preço chegou nesse ponto novamente, no 300 aqui que a gente está comentando aqui, a gente teve uma compra, stop definido e o mercado desenvolveu, rompeu o topo aqui e desenvolveu. Não, não saiu mais da tendência, então a gente aguardou esse toque aqui, o preço lateralizou e a gente aguardou a última, a última movimento de alta aqui e já encerrou a operação de venda nesse ponto aqui. E daí já tirei a galera do mercado, fui trocar ideia de outras coisas, fui botar, porque daí teve nesse ponto aqui, o preço poderia vir até aqui, quase até aqui e ele não veio, ele veio até aqui e voltou. Porque na estratégia do bad boy, que é a nossa estratégia do treinamento, a gente tinha um alvo exatamente cravado aqui, cravado aqui nesse ponto aqui para finalizar todos os alvos. Então ele deu entrada aqui e finalizou o alvo aqui, perfeito, o cara ganha paciência na hora que está fazendo o trade, deixa rolar. Ele não vindo mais nesse ponto, a partir do momento que ele deu essa força aqui, nesse rompimento aqui, ele fez uma força aqui, rompendo esse topinho, a gente deu entrada aí, parcial e deixou ele lá no alvo. Demorou pra caramba, um trade bem demorado, mas algumas pessoas fizeram junto aí na sala, que ainda não estava cansada, né? Então a galera que cansa durante o trade, né? Mas quem não estava cansado conseguiu seguir isso aí, enquanto a gente vai trocando ideia, falando de gerenciamento, falando de algumas outras coisas lá no EAD, o mercado foi se desenvolvendo e foi andando até chegar no alvo. Demorou, tá? Demorou bastante, mas o trade em si, o trade, por exemplo, da estratégia do Bad Boy em si, ele é demorado. Então ele entrou aí e após, praticamente aqui, após 6 horas e 30 minutos, 6 horas e 10 minutos, você tem um alvo da sua estratégia, mas praticamente você pegou o mercado todo e ganhou paciência de chegar até o alvo final, que é o mais importante que as pessoas têm que aprender com o mercado, é ganhar essa paciência, ganhar essa tranquilidade aí na hora de operar. E com uma boa estratégia, com tudo definido, uma estratégia objetiva, onde tem stops, onde tem alvos e tudo mais, ela permite você a ter essa tranquilidade operacional e assim fazer o seu resultado melhor. O que a gente vai ter para esse mercado aí amanhã? Para amanhã aqui, a gente pode ter continuidade de alta, continuidade de alta, para esse testar aqui um pouco e buscar alta aqui, e continuar bem forte para cima aqui, o nosso trade, ele pode continuar alta aqui, pode vir buscar, a gente espera assim, se ele rompe esse ponto aqui, pode até vir forte assim, poderia até vir forte aqui, tá, então é uma das possibilidades ele continuar alta, tá, antes ele pode vir testar até esse ponto e continuar alta, ele pode também, é, é, vir até esse ponto aqui também, tá, não ultrapassando esse ponto aqui, essa região pode continuar aí, é, uma alta, ou não continuar alta, lateralizar nessa região aqui, tá, lateralizar e trabalhar e ficar nessa região aqui novamente, tá, e voltar no 300 aqui de novo, tá, romper a linha de tendência e não, não fazer essa, essa correção para alta e voltar a testar o topo novamente. e ficar consolidado nessa região, tá, e ficar consolidado nessa região, então a gente está nessa, nessa pegada aí, tá, então vamos, vamos seguir com ele, e a gente vê, conforme o mercado seria se apresentar diferente, a gente está lá no EAD e segue junto com a galera, tá, vamos dar uma olhada no dólar agora, se você quer entrar no EAD, é só entrar aqui, ó, www.shaketrades.com.br, tá, só entrar aqui no EADB3, é, é mensal, tá, pessoal, entra, você assiste os vídeos, é, você pega um direcionamento para você estar estudando, tá, um planejamento, começa a, a entender a coisa, tem gente que entra e nunca mais sai, tá, tem gente que faz os treinamentos e faz da forma correta, faz treinamento, fica na sala, aprende, vai se desenvolvendo, tá, então tem várias formas, o mensal é porque não é um conteúdo gravado só, é o dia a dia, né, todos os dias, quer entrar é só entrar aí no shaketrades.com.br, direto aí, tá, e vamos dar uma olhada aqui no dólar, no dólar aqui, hoje foi bem legal esse trade aqui, ó, a gente teve bem legal um trade aqui de compra, tá, ele deu um alvo aqui, a gente deu um alvo e depois a venda, o preço rompeu e veio, a gente deixou, teve dois trades com 27 pontos, mais outro trade com 27 pontos, e depois o preço teve essa acumulação, a gente deu entrada aqui, tá, para vir buscar um alvo aqui e depois o segundo alvo só aqui em cima, tá, então teve, teve, teve trades bons, tá, e depois ele ficou oscilando aqui, né, ele ficou oscilando, até aqui a gente teve um trade legal aqui, uma venda aqui, alvo aqui, tá, que no final aqui, que ele já estava nessa consolidação aqui, a gente ainda conseguiu ainda fazer um tradezinho legal ali, tá, foi bem bom o dólar hoje, tá, o pessoal que não conhece o dólar, o dólar é bem legal, e se bem compreendido ele, ele dá bastante resultado, é bem, bem bom de operar o dólar, tá bom, e amanhã, o que a gente tem para o dólar? O dólar, ele pode, é, se manter acima desse ponto, se ele se manter acima desse ponto, ele pode lateralizar aqui, é, buscar essa alta aqui nesse ponto, ficar trabalhando aqui um pouco, tá, é, até romper esse ponto, seguir uma alta, é, às vezes, ou, é, isso ainda mais se o índice cair aí, né, de repente o dólar começa a subir, o índice começa a cair forte, aí a gente tem essa continuidade alta aí do dólar, caso contrário, é, se ele se manter na consolidação e ainda romper nesse ponto, a gente pode testar ele aqui, trabalhar aqui nessa região, tá, ficar trabalhando aqui nessa região curtinho, aqui, ó, tá, trabalhar aqui curto nessa região, tá, ficar trabalhando aqui, meio nessa, nesse teste ainda, tá, ele, ele pode também, né, vir testar esse ponto, a consolidação é, é assim mesmo, tá, pessoal, consolidação é assim mesmo, tá, então a gente tá nessa, nessa, nessa situação aqui, tá, podendo vir buscar esse ponto aqui, até, é, voltar e, às vezes, até continuar rompendo aqui e depois voltar nesse meio, tá, se ele não continuar a tendência de baixo ou não continuar na consolidação, então ele tá nessa, de não, não tá, tá indefinido, ele tá no meio da consolidação, então isso aqui dá muita dificuldade pra você tomar decisão, é, dependendo do ponto aqui, a gente já sabe tudo o que vai fazer, né, mas, a gente depende do mercado tá trabalhando ali, e por isso que é gostoso, o day trade bem aplicado, que nessas horas aí, a gente consegue tirar nosso dinheiro, independente do mercado subir, descer, ou o que seja aí, a gente consegue aplicar uma estratégia e fazer nossa grana, tá, é, faz uma, uma graninha, né, você não precisa ficar rico em um dia, né, tem isso também, as pessoas querem ficar, ganhar muito dinheiro em um dia e o mercado não tá dando dinheiro com essa facilidade, esses mercados, esses dias aí, tá, tá meio truncado, tá difícil pro iniciante, mas você com um pouquinho de técnico, acompanhando ali junto com a gente, nem a Deus, você consegue ir fazendo seu dinheiro aos poucos, tá, tem que tomar decisão, tomar atitude, aprender isso aí, tá bom pessoal, é isso aí, tamo junto, deixa o like, compartilha, e até a próxima, valeu, um abraço.